Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te desenhei num papel de pão Nem pensar de clara, sol do meu Sahara Eu te bronzeei sem você notar Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te procurei sem me encontrar Uma tarde clara, de madrugada Vejo amanhecer sem você chegar Foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor já se acabou Foi o nome da música Nani, Nani, Nani Apenas faz uma Nani, Nani, Nani Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te desenhei num papel de pão Nem pensar de clara, sol do meu Sahara Eu te bronzeei sem você notar Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te procurei sem me encontrar Uma tarde clara, sol do meu Sahara De madrugada, sol do meu Sahara Vejo amanhecer sem você Sem você chegar Foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Linda e feliz Foi bom te reencontrar Foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor já se amou Nani, Nani, Nani Apenas faz uma Canta, se popular Canta, se popular Canta, se popular Canta, se iniciou Canta, se guerra Canta, se 때는 Tá muito lindo isso! Muito!